A gente vai fechar aqui nessa bosta Bird É nóis Cadê esses caras, velho? Ah, tô vendo Viado, tiro a cabeça bem na hora Quatro caras Oito segundos Tomou A poção que pula Dos ursinhos Tem quatro caras ali Vou postar as traps aqui embaixo Não, 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 não E aí E aí E aí E aí Você tá construindo, Burly? Opa, que barulho é esse, imagina, mano? Eu ia colocar. Ah, quebrado o Burly, que Burly trocado. Olha o teto do outro, Burly, pra enganar os caras. Eles tão lá em cima dando... Mano, se o Burly tivesse uma armadilha agora ali, eu não ia pegar os caras. Ah, fortaleza lá fora. Já me viram, já. Pirelles ruxa, não tem nem o que nem fazer. O que são? Fechou aí. Fechou que nóis. 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 Ó, bagulho de madeira. Se você quebrar debaixo, os caras caem, mano. Os dois não tirarem junto. Peraí. Ali embaixo, tá ligado, Burly? Ah, construí não, já lá. Ô, Burly, vem aqui comigo. Tem que tirar junto, os caem doido aí. Tem que tirar muitoinho. Tem que tirar todas as calas. Ai, tudo bem? Tné. Veja думаю. É importante que ficær com for ati livro. Parece um lugar também que Mihu, Pelo menos. E digecer da minha saída. É, mas eu sou nesse lugar presente. Então, eu acho que eu vou случай. Ué? O cara me tem pego não, o varado? Toma aí, pega aí Mano, eu quebrava aquilo lá, mano Varado, os caras vão cair Confunde eles Olha o bird Estão por cima, é? Mano, tira aí junto, mano O cara pulou aí, já Aí de boa Aí de boa Os caras estão na pele Os caras estão na pele Vai quebrar um negócio lá de cima, Tess Arrebenta, arrebenta Valeu Valeu Que lindo O que que acha? Quebra muito merda Então ele tá nessa aqui Ele pulou, velho Porra Porra Vai tomar no cu, seu arrombado Cusão Hahahaha Que?